Pessoal, ontem a gente falou aqui sobre pesquisas muito em cima, então assim, eu vou dar um tempo pra gente falar hoje, né? Tem duas pesquisas em questão aqui que eu quero discutir com o pessoal. A nova pesquisa eleitoral 2022 da data folha referente ao mês de julho mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 47% das intenções de voto enquanto o presidente Jair Bolsonaro tem 29. O levantamento foi feito nos dias 27 e 28 de julho. Foram vidas 2.566 pessoas presencialmente e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, pra mais ou pra menos, evidentemente. O registro no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é o BR-01-192-2022. Daí, a gente tem também a pesquisa modalmais futura divulgada ontem também, que indica que a diferença entre Lula, do PT e o Jair Bolsonaro, caiu significativamente agora de 2.1 pontos percentuais, é o que separam os dois. De acordo com o levantamento contratado pelo Banco de Investimento, a Futura Inteligência, o petista se manteve sem alterações em relação à pesquisa anterior. Com 37,6% das intenções de voto, Bolsonaro subiu 1,2 para 35,5. Foram realizadas 2.000 entrevistas em todo o território nacional. Nessa pesquisa divulgada em primeira mão pelo Correio Brasiliense, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BR-07-639-2022. Então, são essas duas pesquisas que a gente vai debater hoje. Eu começo com o francês. Bom, essa pesquisa data-folha, que ela vem há muito tempo, a data-folha, e a gente não tem muita confiança nela, porque ela tem números absurdos, 47 para o Lula, 29 para o Bolsonaro, teve também o IPESP, você pode ficar tranquilo, IPESP, que é o ex-IBOP, dias atrás, deu 44 para o Bolsonaro, 34 para o Lula, 35 para o Bolsonaro. E agora, essa pesquisa modal mais futura, que ainda está em suspeita, não existe suspeita nenhuma, Lula com 39,6. Esse vírgula aí indica que foi uma pesquisa mais apurada, né? Mais considerada, mais séria. E o Bolsonaro com 37,5. Então, a gente pode chamar isso de empate técnico, enquanto as outras duas que são de organizações mais ou menos viciadas, dão diferenças maiores. Agora, só para efeito de comparação, eu vou dizer aqui, em 2006, quando estava no ápice, quando estava com a bola cheíssima, terminando um governo e começando outro, no primeiro turno, o Lula fez 48,61% dos votos. Se quando ele foi passar de um mandato para outro, ele fez 48,61% dos votos no primeiro turno, como é que agora, com toda essa fama adquirida, ele tem 47% dos eleitores? Eu acho muito suspeito. Então, a discutir e a esperar o resultado do primeiro turno, que esses números da data folha não são reais. Vai lá, professor Itamar. Bom, eu... Como eu já disse várias vezes, o fato de eu conhecer um pouquinho de como é que se formula uma estatística, né? Eu não sou estatístico, só fiz estatística no mestrado, com a disciplina, mas eu tinha uma pessoa muito próxima a mim, um laço familiar, que era estatística, e eu acompanhava como é que se faz estatística. Então, para o universo que nós temos desse tamanho, duas mil pesquisas, duas mil interrogações, duas mil questionários, direcionários, que não é publicado, inclusive. Você vai lá, nos microdados não aparecem, e como é que é formulado. Eu faço uma pesquisa e coloco o Vítor, inclusive, no primeiro lugar na corrida com a presidência da República. Não é difícil fazer isso, né? É muito fácil. Você trabalha com números verdadeiros, pega dados verdadeiros, mas com intenção trocada. Você consegue com o resultado que você quiser, né? Como já dizia, tinha um mantra que o Roberto Campos usava, né? Os números, não usam os meus números, que eu uso como os bêbedos, e é bêbedo, né? Não é bêbedos. Usam os postes para escorar e não para iluminar. Então, a Folha de São Paulo, o UOL, eles têm um plano, eles precisam colocar desesperadamente o Lula na presidência. Então, eles vão fazendo as pesquisas que deem respaldo a isso. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto que precisa ser, digamos, refletido. E você nota que esses órgãos de imprensa, como a Globo e a Folha de São Paulo, não deu nem essa outra pesquisa que não era tão favorável como eles gostariam, né? Mas tem um objetivo, inclusive, além do tentar enganar o eleitor, que eu acho que isso não dá resultado, mas tem um objetivo forte nisso, que é angariar apoio, inclusive, de empresário, para a hora de arrecadar dinheiro, apoio de outros partidos. Então, mesmo que a pesquisa não seja real, isso serve como barganha diante dos outros partidos e diante dos empresários. Por isso que essas pesquisas são importantes para esses segmentos. É isso, Vitor. Vai lá, Lanza. Olha, Vitor, são duas pesquisas que apresentam dois resultados completamente distintos. E eu digo a você, Vitor, eu confesso que estou com receio de saber em qual devo confiar, qual não devo confiar, devido à discrepância gigante de dados entre as duas pesquisas. Uma garante um empate técnico entre Bolsonaro e Lula, e a outra diz que o Lula vai levar no primeiro turno. Então, assim, está muito nebuloso o cenário. Eu prefiro aguardar ainda, principalmente porque a campanha eleitoral está apenas começando de fato. daqui a uns dias começa o horário eleitoral, daqui a uns dias começam os debates, começa a campanha de rua, que é a grande festa da democracia brasileira. E eu prefiro aguardar a chegada da proximidade das eleições para ver real o fato de qual pesquisa está mais certa, se é a da Folha de São Paulo ou se é a do Instituto Modal Mais. É isso. Vou passar para o Celestino. Vitor, não vou comentar pesquisa, vou ser coerente nos meus princípios. Eu não acredito em pesquisa. E eu vou falar das ações de cada dos dois candidatos que polarizaram a campanha. O descondenado, o encantador de Jumentos, que não vai nem na convenção dele, foi fazer barganha política lá no Pernambuco, apagar incêndio no PSB, Partido Comunista. E o presidente Bolsonaro, que atende com todo carinho o eleitor todos os dias na saída do Palácio Alvorada, que manteve agenda, entregando obras, enquanto o encantador de Jumentos continua pagando o preço político de não poder sair na rua as mazelas, as demandas que ele não entregou, o presidente Bolsonaro está entregando. Então, assim, a verdadeira pesquisa é o data-povo. A gente vê o presidente Bolsonaro saindo às ruas, sendo cumprimentado com carinho, com respeito, fazendo motossiata, enquanto o ex-condenado, o ex-presidiário, fica na sua bolha. Quando aparece, é evento fechado, com a militância, com os artistas, mamateiros, esperando ele voltar para receber de novo as mazelas, o dinheiro do contribuinte tão suado que foi distribuído em Lei Rouanet e várias coisas. E eu faço mais aqui os banqueiros, os banqueiros que tiveram um grande prejuízo com a criação do PIX e agora estão bancando uma candidatura do maior ladrão do mundo em detrimento da população que tanto foi esfolada por taxas e outras coisas que os bancos sempre esfolaram o povo brasileiro. O brasileiro que vai às urnas e escolher democraticamente seu candidato é chamado de jumento. Se escolher entre A ou B, ele é jumento. Eu acho isso um absurdo, né? Então, o brasileiro é chamado de jumento porque quem vota é no outro candidato. Você chamou isso. Você acabou de falar que o encantador de jumentos. O jumento é brasileiro. Todos somos brasileiros. Não, você está se referindo ao povo brasileiro como jumento. Não, você acabou de falar isso. Isso ele encanta as pessoas, ele encanta brasileiro. O brasileiro é jumento. Eu me referi ao candidato. E com todo o respeito ao jumento, a importância que o jumento tem para a verdade nordestina e do Brasil. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Eu sou brasileiro, velho. Eu não posso ser chamado de jumento. Você acabou de chamar o brasileiro de jumento. Eu uso verde e amarelo e minha bandeira jamais ser vermelha. Não importa. Não tem nenhum verde e amarelo sendo encantado por jumento. O agregador de pesquisa do Estado, eu acho que é uma referência bacana. Ele acompanha 14 empresas diferentes de pesquisa e gera um cálculo que demonstra que o Lula tem mantido uma distância de 15 pontos, 15% de vantagem sobre o Lula em todos os cenários. Uma coisa é certa, independente do resultado, a gente vai ter um segundo turno, seja lá qual vai ser a distância de um para o outro. Não acredito que se crave no primeiro turno tanto para um candidato quanto o outro. E vai ser decidido no segundo round essa disputa. E, democraticamente, que vença o melhor, aquele que o cidadão escolher, que triunfe a boa vontade do povo brasileiro, aquele que o Celestino acabou de chamar de jumento. Entendeu? Porque brasileiro não é livre para escolher quem ele quer nas suas crenças, nas suas convicções. Então, eu acho um absurdo esse tipo de... Concordo, Edvaldo. Concluído, Vitor. Vamos torcer que nós não tenhamos uma eleição limpa, transparente, que a gente siga em frente, ser um povo feliz... Viu, com receio...